Salve! Seja bem-vindo ao canal Bernardo 80. O mundo girando que é uma loucura aqui e eu não consigo acompanhar. O último vídeo que eu gravei foi lá antes da cadeirada do Datena do Marçal. Eu vinha falando um pouco das eleições de São Paulo que estava bobando o negócio. Agora o Marçal caiu fora, é o Boles e o Nunes, seja o que Deus quiser. E aqui o bicho pegando em Israel. Há pouco tempo eu acompanhava as atualizações da guerra da Ucrânia, para saber como estava lá. Às vezes conversava com um ucraniano ou outro, perguntava como era a situação, pedindo para eles se cuidarem. E a mesma coisa passando aqui. A mesma coisa em cima das nossas cabeças aqui. Cada vez que a gente está no apartamento, fora do apartamento, onde quer que seja, parece que a gente está jogando uma roleta russa involuntária. Começa a chuva de mísseis aqui, e o nosso Iron Dome também operando para bater esses mísseis. A gente sente todo o tremor, sabe? Em casa treme todo o apartamento. Tem apartamentos aqui que chega a quebrar os vidros. Tamanho... A força do impacto, né? Tem todo o impacto sonoro junto, como se dizia, toda a ressonância junta. Alguns lugares, infelizmente, acabaram sendo atingidos, edifícios, restaurantes. Uns poucos lugares, né? Porque o nosso sistema de defesa é muito forte, mas não é 100% garantido. Então, um lugar ou outro, infelizmente, acaba caindo. Lá na Ucrânia, essa situação é mais difícil. Embora eles estejam o Arrow, que é um sistema avançado de interceptação de mísseis intercontinental, também não é 100% garantido. E o Putin, ele tem muito mais recursos do que qualquer potência que a gente enfrenta aqui. Muito mais recursos, inclusive, do Irã. É muito... A Rússia é uma potência nuclear. É muito angustiante ter que enfrentar a Rússia como inimigo. Aqui a gente tem a Rússia como inimigo por procuração, né? Porque os covardes, eles também armam o Irã. Foi até o tio Putinho ali, que acabou pressionando o Hamas para que praticasse os atentados do 7 de outubro. Eles não iam ter feito toda essa atrocidade que eles fizeram se esse canalha do Putin não tivesse também pressionado eles, porque ele queria abafar o que estava acontecendo na Ucrânia. E até tem evidências, né? Pesquisar no YouTube de vídeos onde há um instrutor falando em russo ali com os terroristas, um instrutor terrorista também, passando instrução em russo de como explodir ali, explodir as cercas ali para que eles pudessem invadir Israel. Então, é uma loucurada, né? O mundo todo girando, eu não consigo acompanhar direito aí. Não sinto também aquela motivação de estar gravando, né? Sinto, francamente, aquela motivação de gravar, cara. Mas a motivação agora é voltar do trabalho, se proteger, proteger a família, comer alguma coisa boa, se distrair para tentar se sentir um pouco na normalidade. Mas não é correto, cara. A gente não pode perder os focos, seguir estudando o que tem que estudar, praticar exercícios. Eu quero retomar todos os focos, cara. Porque é complicado, cara. É complicado. Em uma situação de guerra, algumas pessoas se sentem muito mais motivadas, cara. Eu deveria, mas parece que o ânimo vai a zero, cara. A gente começa a assistir mais notícias, pesquisar mais para o conteúdo, usar muitos canais. Inclusive, no Brasil, parecem saber mais da situação que a gente passa aqui do que nós mesmos. É impressionante o que os caras entendem informação. E eu venho tendo acesso também a informações. E eu pretendo também compartilhar o que eu sei de informações. E estou pensando em criar um canal secundário. Projeto de criar um canal secundário também sobre atualizações aqui de Israel. E agora eu senti um pouco de angústia, cara. Eu que dei um cachorrão solto aqui. Eu passei por ele e ficou me olhando. Mas beleza. E de repente eu vou colar alguns vídeos aqui no canal Sobre um canal secundário que eu quero compartilhar informações de Israel aqui que eu tenho acesso. Porque nesse meio tempo aqui a gente tem que estar atualizado sobre o que está acontecendo aqui, né, cara. E, na medida do possível, falar sobre outros temas. Eu não sei bem sobre que temas falar. Não quero repetir muito os temas. Um tema mais falado aqui no canal, como o NoFap, um tema bastante falado. Eu quero ver outros temas. Desabafos para falar. Agora tem que passar para um outro cachorrão. Estou cagado agora. Espero que ele não avance, né. Não, ele não avançou. Esse está com o dono. Mas tudo bem, cara. Para o Hashem. E é isso aí, cara. Vamos, na medida do possível, retomar aqui os vídeos do canal. Até perdi um pouco a meada do que estava falando aqui porque fiquei bem cagado. Falando como se não fosse acontecer nada. E o cachorro fez uma menção, assim, de que ia pular. Mas aí estava o dono ali e ele ficou na dele. Então, beleza. Esse é o vídeo. O mundo gira. Tá difícil de acompanhar, mas no possível tamo aí. O canal Bernardo do Intense falou. Valeu, tamo junto.